Fala galerinha, eu tô bem aqui em fala, quem fala, sabe quem é? É quem fala Starkino, e vamos jogar aqui, sabe o que? Sabe o que é Minecraft? E se eu apresentei mano? É que é o Aurélio, mas o vídeo, tá vendo que o meu bracinho é pequeno? Aí você falou que eu vou aqui numa menina, assim que eu dei tomando lá, uuuh, maravilha! Vou pegar madeira, pessoal, e tá bom mesmo esse jogo, deixa-se, que é lindo, caramba, caramba, vem aqui, feio, Como assim, tu tá aqui, velho, safado, agora tem que me matar, vou embora, velho, mano, a gente tá gravando um vídeo aqui de Minecraft, cara, eu tô aqui preso, meu, aonde, eu vou sair do mundo, com merda aí, tu saiu do mundo, entra de volta, Galera, sei que não saiu desse mundo, é pra, vamos fazer um negócio aqui muito firme, Bora aí, fazer uma casa pelo Criativo 1 da Supervive, bora? Mas que foda-se, bora? É, bora ver se eu vou fazer o poder, aí depois tu vê, eu vou dar uma pronta casa! É, é, esse é o poder do meu pessoal, esse foi o hacker, ele era hacker, mas ainda sou do... Eu sou ninja velho, muito firme, eu sou muito ninja! Bora ver se eu fico depois com o ninja, eu vou roubar... Ei, mano, ei, 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 não dá! Vou pôr na minha casa aqui, que eu consegui entrar! Quando tu entrar, já tá pronta, tipo, o sensor... Tá com a internet? Tá. Aham, tá. É. Não, tá 1% de internet. É, já é a bateria. Tá vendo a cara? Eu acho que não dá, né? Não dá, né? Então, tchau. Mano, é, mano... Eu tô aqui com o Miguel, é que ele gosta. Não, não gosta. Que bosta! Que bosta! A casa já tá muito grande, pra não te achar? Que bosta! Que bosta, caralho! Posso que não? Não, a textinha não dá, né? Aham. E nenhuma textinha não dá aqui. Não tá dando. Que droga, pessoal! Que droga é o caralho. É porque é o caralho? Porque é o caralho. Bura pergunta pra mamãe se já pode ir pra nossa casa. Não dá pra entrar aqui. Deixa eu ver se dá... Já dá. Entrou! Entrou, entrou, entrou! Tá bugado. Deixa eu esperar. Tá bugado. Tá me vendo? Não. Vou pegar uma espada aqui pra matar esses bichos subindo aqui perto, né? Já pensou? Miserável, né, pessoal? Sim, gente, eu vou pegar minha espada. O chão vai ser de madeira bruta, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Olha, cadê eu? Ali. Galera, eu mudei de esquinha, essas coisas, né? Olha a minha esquinha, pessoal. Amém. Minha esquinha do Foxy. O ar do Foxy. Gente, foi eu que criei essa aqui, essa esquinha. E meu nome, gente, foi eu que criei essa música, esse canal. Tá aí na descrição o vídeo de música. Então, essa esquinha aqui, ela é o Foxy Game. A gente vai falar o que vocês quererem desse vídeo. Vamos ver no próximo vídeo que vocês vão gostar muito. No final. Eu me aviso. Sejam, dê seu like aí. Se inscreve. E deixe seu comentário, né, Aurélio? É. Então, gente. Eu sou um alagame. Entre e sai no mundo. Eu não faço terra, eu não faço terra, eu não faço terra. Eu sou muito gay com essa morra. Eu sou um alagame. Eu sou um alagame. Eu sou um alagame. Vai de novo, vai. Tenta contigo. Comigo funciona, né, porra? Só que não. Eu vou fazer um detalhe nessa porra de casa, né? Entra pra cá. Porque lá é a internet que deve pegar lá. Aham. Vamos embora? Vamos. Pergunta lá pra tua mãe. Pergunta lá pra tua... Ai, seu Deus. Pessoal, ele já veio. Então, bora construir pelo menos a casa aqui. Por enquanto. Tu vai tomar banho, Miguel? Só dois dólares. Tu vai tomar banho? Não, tu não vai. Quando? Quando. Vai chegar. Tu vai pra casa. Bom. Aí a gente vai esperar um pouquinho. Aqui tá dando internet. Aqui tá dando. Entrou no mundo? Não. Não. Entrou no mundo? Ainda não. Não tá dando. E eu preciso de garotos, doutor S. Não. E garotos. Sem problema. Já tô construindo a casa. Olha aqui como tá. Meu Deus. Tô muito criativo, né, pessoal? Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu testar comigo. Não, 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 não. Vá testando aí. Quando eu conseguir, me avisa. Olha como tá a casa. Meu Deus. Olha aqui. Meu Deus. Olha a frente. Meu Deus. Sou gay. Uma casa moderna, né? É. Antes eu não sou, não, foi... Escolha Steve. Steve, é o meu texto. Meu Deus. Já tá no final do vídeo. Gente, eu vou ter ido na casa aqui, tá? É, escolhe. Cada coisa que você muda, você vai, escolhe. Vamos mudar aqui. No próximo vídeo, eu vou colocar mais coisa na casa aqui. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscrevam aí. Falou e fui. Tchau, gente. Tchau, tchau aí. Uhul. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.